Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Não se cura um mal com outro mal. Não se livra do pecado cometendo outro pecado. Infelizmente, isso muitas pessoas não entendem, querendo defender um influencer da internet. Por onde anda o senso de ser católico, de seguir os preceitos de Deus para estas pessoas? Independente de nossa profissão, somos chamados a seguir retamente os preceitos de Deus, seja qual for nossa profissão e seja qual caso for. O que mesmo o venerável Pio XII diz é o seguinte, Para o homem e o cristão, existe uma lei de integridade e pureza pessoal, de estima pessoal de si mesmo, que proíbe e submergir-se tão totalmente no mundo das representações sexuais. O que livra uma pessoa do vício, da pornografia e etc., deste erro, fazendo ela ir em bordel, fazendo ela ir em local onde só acontece sodomia e etc. Pode um ladrão sair do roubo, roubando ainda mais? Pode um viciado em pornografia se curar do pecado, pecando contra a castidade e indo num bordel? Isto é afundar as pessoas mais na lama ainda. É normativizar o erro. Não existe isso de se curar aos poucos, do pecado, dos vícios, que atentam diretamente contra a nossa alma. Mas infelizmente muitas pessoas querem defender seus ídolos na internet, seus gurus, a idolatria é tremenda. Até mesmo quando o mesmo ofende padres, eles acham engraçado e etc. Um padre, Jean Paulo Rousse, deixou um texto ótimo sobre o caso. Não existe isso de mal menor nestes casos. Devemos tratar a pessoa da forma que a Santa Igreja tanto defende, que nosso Senhor Jesus Cristo defende. Ele deixou até mesmo um texto no seguinte. É empregado no contexto em que não são levadas em consideração a exigência ética da verdade moral objetiva e a existência de valores morais absolutos, mas apenas exclusivamente as consequências tidas como positivas ou negativas, prescindindo da moralidade da escolha em si mesmo. O argumento do mal menor degenera em sofisma. Foi um conselho pontifício para a família. Tal mal afeta direto a família, afeta direto também a vida. Essas casas de prostíbulos, etc., são verdadeiras sedes do aborto, são verdadeiras sedes de traição e etc. Onde está o senso do certo para essas pessoas que defendem o erro? Infelizmente, este é o meio católico brasileiro. Pessoas mal catequizadas, pessoas que pensam que defender gurus, etc., farão delas mártires, defensoras da verdade, mas estão acabando caindo na fossa do inferno. Está aí em nossa cara crescendo algo igualmente até ele. Pessoas que defendem cegamente seus gurus, influencers, até políticos. E cagam pela santa doutrina, pela verdade que a igreja ensinou em dois mil anos. Não dão atenção a padres tradicionais que pregam a verdade para escutar os chavões de seus gurus. Rezemos pela conversão dessas pessoas para que se abram mais para a verdade e respeitem os sacerdotes. Saibam os ouvir. Deus abençoe, Maria sempre. Amém.